E aí gente, são takes curtos mais importantes da vida desse povo lindo, maravilhoso que veio aqui fazer a trilha em Serra de Carvalho café da manhã, todo mundo junto beleza, show de bola é isso pronto, é isso, chapa de cima tem o que? vai passando prata aí, é só passar de mão em mão é, passa de mão em mão e aí, os talheres também, né gente os talheres isso, positivo e talheres pronto estão vendo aí gente, ó a primeira trilha que a gente fez aqui nesse espaço fantástico vocês vão ver agora aqui ó a casa de apoio vocês viram ontem né, a gente registrou lá e o pessoal aqui tomando café da manhã depois da trilha noturna que a gente vem em Serra de Carvalho é isso, venham jeito do Peri Receptivo pra que você possa conhecer tudo isso aqui tá tamo junto valeu mais um take café da manhã vamos lá